Tava na minha cara que eu sou o problema certo O problema é seu, se o seu coração é cego No meu beijo molhado você veio com 100 de abote Em coração de rua quem se apega só se fode O amor que ele recebe não devolve Que papo é esse que você tá me amando? O esquema é simples e você tá complicando Era pra fazer amor, você fez planos Era pra fazer amor, você fez planos Você sabia bem onde tava deitando Que depois da cama não tinha que tá ligando Era pra fazer amor, você fez planos Era pra fazer amor, você fez planos Tava na minha cara que eu sou o problema certo O problema é seus rios, seu coração é cego No meu beijo molhado você veio com 100 de abote De coração de rua quem se apega só se fode O amor que ele recebe não devolve Que papo é esse que você tá me amando? O esquema é simples e você tá complicando Era pra fazer amor, você fez planos Era pra fazer amor, você fez planos Você sabia bem onde tava deitando Que depois da cama, você fez planos? Que depois da cama não tinha que tá ligando Era pra fazer amor, você fez planos Era pra fazer amor, você fez planos Era pra fazer amor, você fez planos Eu não aguento ver você agir assim Discute comigo depois Discute comigo depois se de repente quer ligar pra mim Não aguento mais, esse vai e volta E no meu coração só tá acumulando revolta Me diz o que tu quer de mim Quando a raiva passa você vem e chama de amorzinho Quer me iludir, quer me iludir Mas eu já arrumei um jeito de fazer você sumir Não dá mais, você manda mensagem e depois me bloquear Pra mim tanto faz Você pagou de otário, agora quer correr atrás Não dá mais Você manda mensagem e depois me bloquear Vai ser tarde demais Quando você piscar já vai ter outro em teu lugar Me diz o que tu quer de mim Quando a raiva passa você vem e chama de amorzinho Quer me iludir, quer me iludir Quer me iludir, quer me iludir Mas eu já arrumei um jeito de fazer você sumir Não dá mais, você manda mensagem e depois me bloquear Pra mim tanto faz Você pagou de otário, agora quer correr atrás Não dá mais Você manda mensagem e depois me bloquear Vai ser tarde demais Quando você piscar já vai ter outro em teu lugar Sua música é ponto com ponto BR Seu Aralux é o Manuel Para a vida Amor no DJ Amor no DJ Amor no DJ Será quantas doses você já negou Só hoje Dá zero álcool nos rolês Se não perde o controle Basta uma pisada em falso E um deslize na bebida Pra você acordar Acordar essa saudade Saudade adormecida É que quando você bebe O orgulho se perde Para na minha porta Aí é roupa que desce Gosto quando tu perde Não para que tá foda É que quando você bebe O orgulho se perde O orgulho se perde Para na minha porta Aí é roupa que desce Gosto quando você bebe O orgulho se perde Não para que tá foda É o Igor Globo do Brasil Chega devagar No furo sinal E meia boca Que é pra eu não lembrar Me ajude a superar Não te aflicha na pegada Nada de mão boba Faz comigo Amorzinho 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 E se não for Perdi demais E se não for Não capricha na pegada Nada de mão boba Faz comigo Amorzinho Amorzinho Bem bem a boca Que é pra eu não lembrar Me ajude a superar Não capricha na pegada Nada de mão boba Faz comigo Amorzinho Bem bem a boca Que é pra eu não lembrar Me ajude a superar Me tá pensando Que vai me enganar Porque você sai com os amigos Mas você sempre diz que vai Pra outro lugar Eu não aguento Todas essas mentiras Que no final somando tudo O resultado é uma despedida E você sabe bem Quer me fazer de refém E você não achar Que eu vou trocar minha vida linda E desimpedida por alguém Que não vale nada E você não se toca E você não se toca Porque quem bate o dia esquece E quem apanha sempre lembra E quem não dá valor só bebe e chora Só bebe e chora Eu não aguento Eu não aguento Todas essas mentiras Todas essas mentiras Que no final somando tudo E o resultado é uma despedida E que você sabe bem Quer me fazer de refém E você não achar Que eu vou trocar minha vida linda E desimpedida por alguém Que não vale nada E você não se toca Porque quem bate o dia esquece E quem apanha sempre lembra E quem não dá valor só bebe e chora E você não achar Que eu vou trocar minha vida linda E desimpedida por alguém Que não vale nada E você não se toca Porque quem bate o dia esquece E quem apanha sempre lembra E quem não dá valor só bebe e chora Só bebe e chora Puxa, meu seponê! Alô, Leozinho! Uma amiga minha chamou mais duas Nananananananão Elas queriam fazer loucuras Nananananananão Nananananão Essa cervecinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só o quarto pra registrar Hoje a cama surta e eu não quero ir embora Hoje tem nananananananão E vai ter gine, fruta e fumaça na varanda Hoje tem nananananananão É sucesso! Eu falei Brasil! Uma amiga minha chamou mais duas Nananananananão Elas queriam fazer loucuras Nananananananão Essa cervecinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só o quarto pra registrar Hoje a cama surta e eu não quero ir embora Hoje tem nananananananão E vai ter gine, fruta e fumaça na varanda Hoje tem nananananananão Hoje a cama surta e eu não quero ir embora Hoje tem nananananananão Nananananananão E vai ter gine fruta e fumaça na varanda Nanaunicos Nanau Bitter Alô Lucas, Emmanuel Silvana Vidal Rap settlement Apublique G, 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 G Siocere Quinrade Tacíso da Cordilão Cinco da manhã, um dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Isso é forró de verdade, a sanfoninha A IAC cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Alô, aqui é amigo, baile energéticos Tamo junto Sucesso, fiquem ilunindo Essa machuca, viu? Eu sei que você Quer me amar, mas tem medo de sofrer Deixa eu ser O cara que vai cuidar de você Vira a página da insegurança e vem Não deixa o medo de fazer de ver bem Faz o sentimento entre nós crescer A vida é curta pra tu se prender Então deixa eu ser O cara que vai cuidar de você Então deixa eu te amar De amar, só te amar Vai beijar minha boca Vai tirar minha roupa Vai beijar minha boca, vai beijar minha boca A noite toda Eu sei que você Quer me amar, mas tem medo de sofrer Deixa eu ser O cara que vai cuidar de você Deixa eu ser O cara que vai cuidar de você Então deixa eu ser O cara que vai cuidar de você Então deixa eu ser O cara que vai cuidar de você Vira a página da insegurança e vem Não deixa eu ser O cara que vai cuidar de você Só te amar, só te amar Vem tirar minha roupa Vai beijar minha boca A noite toda Amar sem parar, sem parar Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia Alô MF Essa é Brasil Sucesso Mário Fernandes Tem gente aí de boca seca me secando Atualizando o meu perfil Pra ver se acha algo novo Eu aposto que você aposta Que eu não tô postando porque tô na bad Vou deixar você bem curioso Tô vivendo a vida No modo simpleste Fora dos stories, tô fazendo história O que eu tô aflutando é melhor sem nem saber Fora dos stories, tô fazendo história O meu perfil não é seu BBB Fora dos stories, tô fazendo história O que eu tô aflutando é melhor sem nem saber Fora dos stories, tô fazendo história O meu perfil não é seu BBB Mas tô bebendo, beijando Por causa que cê nunca vai ver Eu aposto que você aposta Que eu não tô postando porque tô na pede Vou deixar você bem curioso Tô vivendo a vida no modo sem flash Fora dos stories, tô fazendo história O que eu tô afrontando é melhor sem nem saber Fora dos stories, tô fazendo história O meu perfil não é seu BBB Fora dos stories, tô fazendo história O que eu tô afrontando é melhor sem nem saber Fora dos stories, tô fazendo história O meu perfil não é seu BBB Mas tô bebendo, beijando, poucas que cê nunca vai ver Só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar a marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se dobrar, eu vou ter que engolir cego essa decepção De ter amado muito e seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não 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 Vai! De ter amado muito e seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando ou não O nome dele é Ratomiruzzi Tamo de jantar aqui Essa é a Rádio do Lobo Eu de manhã, de tarde à noite Eu passo pensando em você Fico o dia todo louco pra te ver Minha boca quer seu beijo E os meus olhos querem olhar Teu corpo despido a me dominar Morena, vem cá Deixa eu te amar Tocou Jorge e Matheus E a saudade bateu Mas se essas paredes não falasse Ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu Foi o que me fudeu Eu disse, deixa comigo Essa é a Rádio do Lobo Eu de manhã, de tarde à noite Eu passo pensando em você Fico o dia todo louco pra te ver A minha boca quer seu beijo E os meus olhos e os meus olhos querem olhar Teu corpo despido a me dominar Eu moro e não vem cá Deixa eu te amar Tocou Jorge e Matheus Tocou Jorge e Matheus E a saudade bateu Ah, se essas paredes Ah, se essas paredes não falassem Ah, se essas paredes não falassem Ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu O amor que tu me deu Foi o que me fudeu Eu moro e não vem cá Deixa eu te amar Tocou Jorge e Matheus E a saudade bateu Ah, se essas paredes não falassem Ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu O amor que tu me deu Foi o que me fudeu Sua música é ponto com ponto BR Eu falei Brasil Sucesso na Castela Sucesso na Castela Escuta essa vai Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Algo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto? É saudade É saudade que toma Que toma Que toma Que toma Toda de mim E não me dá Remorça Nem caela Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha forrouzeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Pra ser amor mesmo não sendo a vida inteira Pra ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando com o tonto e você na vete A sua camisa, jeans na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido agora o nosso quadro Caçando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o cabo A filha forroseira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça, mas sem amor mesmo Não sendo a vida inteira Mas sem amor mesmo não sendo a vida inteira É melhor você Já ir fazendo outros planos Vem, vem, vem cá me provocando Que eu não vou ceder Sinto lhe dizer Minha boca já tá solteirando Não ia ficar esperando por você Agora eu vou te mostrar quem manda no meu coração Você vai ver o quanto eu tô firme na minha decisão Acabou, acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Essa voz gostosa me arrepita Saudade da nossa putaria que acabou Acabou, acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Essa voz gostosa me arrepita Saudade da nossa putaria que acabou Agora eu vou te mostrar quem manda no meu coração Acabou, 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 acabou Você vai ver o quanto eu tô firme na minha decisão Essa voz gostosa me arrepita Saudade da nossa putaria que acabou Não era pra eu tá sem roupa Nesse quarto nem deitado nessa cama De um alguém que é capaz de escutar um eu te amo e não falar Que me ama também É pior dizer não quando cê fala bem Oh, raiva Amar alguém que vale um beijo Amar alguém que vale um beijo, vale a transa, mas não vale nada Oh, raiva Amar alguém que vale um beijo, vale a transa, mas não vale nada Nada Oh, raiva No beat, estúdios, sucesso Bora, ramos no beat Não era pra eu tá sem roupa Nesse quarto nem deitado nessa cama De um alguém que é capaz de escutar um eu te amo e não falar Que me ama também Que me ama também Devia dizer não quando cê fala bem Oh, raiva Amar alguém que vale um beijo, vale a transa, mas não vale nada Nada Oh, raiva Amar alguém que vale um beijo, vale a transa, mas não vale nada Nada Oh, raiva Toda vez que Rick faz esse solinho, eu tenho uma história pra contar Solte a batida, Rick Ô, Rick Sabia que eu fui cantar a menina E ela me mandou dar o pé Olha que eu tava de bobeira fazendo meu rolezinho Mas fuchava caro a mina só porque olhou pra mim Eu tava de bobeira fazendo meu rolezinho Mas fuchava é caro a mina só porque olhou pra mim A mina me falou Não tenho interesse É melhor dar pé daqui Porque eu não te conheço Baixei minha cabeça Liguei minha mil e cem Quando a mina veio rodo e me chamou de meu bem Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na minha e cem que eu quero ver bombom tremer Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na minha e cem que eu quero ver bombom tremer Teme 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 tem Mais ou menos assim que aconteceu É um set de copas Todo embaralhado Olha que eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a mina Só porque olhou pra mim Eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a mina Só porque olhou pra mim A mina me falou E não tem o interesse É melhor dar o pé daqui Porque eu não te conheço Baixei minha cabeça Liguei minha mil e cem Quando a mina viu o rosto E me chamando de meu bem Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bomba tremer Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bomba tremer Que treme, 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 treme Eu quero ver Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bomba tremer Treme, 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 treme Que eu quero ver Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bomba tremer Treme, treme, vai Suba aqui na mil e cem Que eu quero ver bomba tremer Alô, Riguei Foi assim que aconteceu com o sete de copas Ah, o sete de copas Lucas, pagodão A noite vai novinha Vai, 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 vai Sequência de Toma, bota, bota Sequência de Toma, bota, bota Sequência de Toma, bota Ah, aaaah ляga utar A sequência de toma, bota, bota, bota Seqüência de toma, bota, 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 bota Seqüência de toma, bota, bota Seqüência de toma, bota, bota Vou passar a visão só mais uma vez, minha viagem Lar das pizzas Eu vou te fazer uma pergunta bem gostosa Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Se aguenta a love a noite inteira Seqüência de toma, bota, bota Se aguenta a love a noite inteira Seqüência de toma, bota, bota Seqüência de toma, bota, 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 bota Se na sequência de um, bota, bota Seqüência de toma, bota, bota Seqüência um, bota, bota Seqüência de toma, bota, bota Seqüência de bota, bota, bota Sequência de toma, bota, bota Sequência, sequência de bota Expresso da moda, Lole de Moisés Tamo junto Bota, bota Sequência de toma, 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 bota, bota Toma, toma No bota, bota Sequência de toma, bota, bota Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Eu vou sacando, vou sacando, vou sacando e machucando Eu vou sacando, vou botando, vou sacando, vou botando, vou sacando Alô parceiro I1, tá barbearia executiva e tamo junto Alô Alisson, seu Deus, tamo junto daquele jeito, é nóis Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Eu vou sacando, vou botando, vou sacando Alô Jornal do CD, tamo junto daquele jeito Esse é o Tio João Novinha, tudo novo e diferente Santa Farra Produções e Tais Produções Pra mexer com a sua mente